Oi pessoal, gente, hoje demorou pra dar bom dia. Hoje demorou, né filha? Demorou um pouquinho, ó, mas estamos bem. Estamos bem, né gatinha? Estamos muito bem. A gente tava com saudade de dar bom... Olha quem tá aqui! Tcharam! Tcharam! Todo trabalhadinho no estilo, paizinho. Todo trabalhadinho no... 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 no boné do Tiaguinho. Todo trabalhadinho no lindo, no gatinho, ó. Tô bem, obrigada, viu? Ó, meus dois, cuida, cuida. Gente, e essa gatinha é maravilhosa, não é, paizinho? Sim. Você é maravilhoso, meu amor. Não, mas eu não mereço os elogios, né? Gente, ontem ela passou o dia no hospital comigo e olha... Que menininha incrível. Obrigada, viu, minha filha? Obrigado, parabéns. E, ó, ó, a gente postou recentemente um vídeo da Lulu, recentemente... Recentemente! Falando sobre a importância de beber água. Bebam água, gente! Bebam água! A mamãe não fez a minha dica... Não segui a dica da Lulu, gente. Até contando pra vocês aqui uma história... A Lulu fez aquele vídeo falando da água porque ela tava ouvindo muita gente falar sobre isso, o teu médico também falando... Maju, bebe água, bebe água... Exatamente! E eu sinto contando pra você, ó... Eu li uma pesquisa, eu vi uma pesquisa... Então ela guardou isso porque é uma esponjinha que absorve tudo... Mas de fato é verdade. E de fato também, de fato algum... As pessoas dizem... Tomam muita água! Muita água! Muita, muita, muita... Não é bom... Não tomar água! Tem que tomar água! Então é a dica que a gente dá pra você... Maju já tá melhor... Aqui, ó... Tá sem dúvida, amor? Hoje tô... Graças a Deus! Ó... Vou mostrar pra você... Todo mundo com a garrafinha na mão! Hoje todo mundo com a minha água! Eu vou colocar aqui, ó... Pra apoiar o celular... Mas é o seguinte... Já tinha alguns dias... Que eu tava sentindo esse incômodo nos rins... Mas como não chegava a ser uma cólica, né, meu amor? Então, eu tava ali... Tentando aguentar... Essa cólica! A dor, né? Uhum! Essa cólica! Mas... Não tava conseguindo dormir direito... Enfim... Até aqui! Pelo que você me contou... Vê se é isso mesmo... Não era uma dor, mas era um incômodo... Bem grande! Exatamente! Não chegava a ser aquela cólica de rins, né, Lului? É... E às vezes também... Pode ir às vezes... Evoluir, né? Mal! É! E a minha irmã já teve problema grave no rins... Então... No fim... Ontem resolvemos ir pro hospital, assim... Pra ter certeza que não era nada mais... Papai veio também, né? Sério! E aí a gente tá esperando agora só sair mais um resultado, né... Pra... Pra fechar o diagnóstico...